A bomba atômica é produzida a partir do fenômeno de fissão nuclear do urânio, ou seja, o núcleo do isótopo do urânio é bombardeado por um nêutron que quebra o núcleo do urânio em dois núcleos menores, liberando dois ou três novos nêutrons acelerados e uma quantidade enorme de energia. Os nêutrons liberados atingem novos núcleos de urânio e fazem com que a reação ocorra em cadeia. A energia liberada em bombas atômicas é muito grande. A bomba que foi lançada na cidade japonesa de Hiroshima liberou energia equivalente a 15 mil toneladas de dinamite, enquanto as mais atuais liberam energia equivalente a 500 mil toneladas de TNT. Shorts inteligentes de química você encontra aqui.